A Jovem Pan está aqui no primeiro Super Fórum DM Card e eu vou conversar com o gerente comercial Maurício Meneghetti sobre o contexto que nós temos este ano na economia brasileira, na política e as implicações para o varejo, para a área de atividade. Maurício, o que você espera e até que ponto você acha que a atividade empresarial pode ser influenciada por todo o clima eleitoral, por esse processo de reestruturação da economia? Bom dia, Denise, bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Nós que temos uma agenda muito intensa de visitas e conversas com empresários, a gente sente que existe uma preocupação sempre muito grande e crescente com quais são os rumos que o nosso país vai tomar ou tem tomado nos últimos anos e como é que a gente pode projetar o futuro. E para essas pessoas que estão aqui no evento hoje conosco, que são empresários, que são pessoas que decidem investimentos, que decidem oportunidades, que geram emprego, que geram renda para o nosso país, é muito importante ter uma noção clara de qual é o cenário, o que vai acontecer nos próximos meses. A gente acredita que as perspectivas econômicas estão melhorando cada vez mais e eu tenho certeza que o resultado do evento de hoje vai ser um grupo de empresários, de varejistas, saindo aqui otimistas para poder fazer o seu papel como empresários e também o seu papel social. Agora, a DMK, você tem um papel importante em ampliar o potencial do varejo, o potencial do consumidor também de ter acesso ao crédito, uma linha mais fácil. Nesse contexto que nós temos de queda de juros, de tentativa do governo de estimular mais o crédito e o próprio crescimento da economia, você acha que há uma abertura maior nesse sentido? Não tenho dúvida. A DMK é uma empresa jovem ainda, tem 15 anos, e o que nós fazemos é conceder crédito, é conceder crédito para as pessoas, para que elas possam, e aí no nosso principal produto que é o cartão de supermercado, para que elas possam ir até as lojas e comprar e levar comida para as suas mesas, para as suas famílias. E a DMK não vai ficar de fora, não vai deixar de cumprir o seu papel, que é dar sim poder de compra para as famílias brasileiras. E você já percebe uma reação maior do consumo também relacionado ao comércio varejista de alimentos, aos supermercados, porque o consumo foi uma das alavancas do crescimento da economia já no ano passado. É verdade, é verdade. O consumo sempre é um dos termômetros do PIB, mas a gente percebeu que já no ano passado os números começaram a melhorar, e esse ano de 2018, em especial, começaram ainda mais animadores. Então a gente está muito otimista para 2018, 2019 e esse ciclo novo que vem por aí. E a DMK está preparada para um novo contexto em que o Banco Central tenta também promover novas relações de financiamento, de utilização de cartão de crédito? Estamos preparados, estamos estruturados e muito felizes em encarar esse desafio. Nós conversamos com Maurício Meneghetti, que é gerente comercial da DMK. Maurício, muito obrigada. Muito obrigado.